Fala aí pessoal, aqui é o Venextreme trazendo mais um vídeo da nossa épica série Minecraft Divino A galera tanto pediu galera, então o que eu dei, comecei a dar andamento aqui na nossa Espetacular casa galera, eu queria pedir desde já galera, um like muito grande que eu fiquei muito tempo Viajando de dimensão em dimensão pegando os itens, eu não peguei os itens todos porque demora muito galera, muito muito Eu vou fazendo isso ao longo da nossa série, mas ela está ficando muito bacana e eu peço desde já aquele super like Para essa mansão que a gente está fazendo aqui que eu já vou mostrar para vocês Então se você não deu like ainda, deixe seu like aqui agora, é muito, muito, muito importante Seguinte galera, deixa eu tirar aqui minha visão ainda ao alcance, botar minha espadinha na minha mão Vou botar minha mão vazia na realidade, viu, vi um bichinho ali Bom, nós temos aqui a nossa região de portais, que eu tive que ampliar um pouquinho para lá Para colocar mais um portal, o que é aquilo que está ali? Olha o tamanho daquele bicho galera, olha o tamanho daquele bicho Espera aí, antes de mostrar minha casa eu vou ter que ir ali, vou ter que ir ali, vou ter que ir ali Vocês estão me perguntando, tio Veno, por que tu está sem aquela tua espadona? Cara, eu acho que aquela minha espadona drena a minha vida, porque não é possível Eu morro... Ah, não acredito mano Não acredito, o bicho estava aqui, não estava? Desespawnou cara, era um gigante Era um cara gigante que estava aqui Eles transformaram em madeira? O que ele é? O Wood Giant Ai, tem outra ali galera Vamos matar o Wood Giant primeiro O que o Zombie Pigman está fazendo ali? Olha o Zombie Pigman ali galera Beleza, matamos o Wood Giant Vamos ver o que ele dropou para a gente Será que o Zombie Pigman vai me atacar? Dropou madeira Olha o Zombie Pigman andando aqui na terra Esse mod, quando eu falo que esse mod é bizarro galera É porque esse mod é bizarro Bom, vamos ter que dar cabo desses carinhas Eles não levam tiro galera Eles não levam tiro Vamos ter que chamar a atenção Deles ou dos gigantes primeiro Eu espero que um deles me veja Beleza Todos eles me viram Deixa ele vir primeiro esse aqui Beleza, deixa esse aqui vir primeiro Que ele já morre Ai eu enfrento o gigante sozinho Nossa, ele é veloz galera Ele é veloz Ele é veloz Então vem então Então vem então Então vem então Eita é fraco É veloz mas é fraco Tem outro Cara está tendo um spawn infinito desses gigantes aqui O que ele dropa? Pedra mano Pedra cozida Hum Pedra cozida Beleza Que pedra refinada Opa, tem ali dinheiro Tem ali dinheiro Mas eu já estou rico Não preciso mais daquelas moedinhas ali Eu vou ficar parado Ele não me dá dano Ele não me dá dano galera Ele não me dá dano Nossa, ele dropou muita pedra Caraca moleque Olha eu e o zombie pigma aqui galera Eu e o zombie pigma aqui Olha nós dois aqui Nós somos amigos E aí zombie E aí zombie pigma Caraca Eu vou deixar de enrolar Você já deve estar brabo comigo Querendo ver a minha casa Não é verdade? Deixa o like Deixa agora Soco no cascudo Na cabeça Beleza Deixa eu trocar aqui Vamos ali ver a nossa humilde residência Vou te levar Na minha humilde residência Esse pedaço aqui que eu deixei liso galera Para colocar mais portais Porque os cinco portais que nós fizemos Nós já utilizamos Nossa Aquela minha árvore vermelha Me deu um susto agora Eu pensei que era aquele mob vermelho Que nos joga para longe Bom Vou explicar a minha arquitetura humilde aqui galera Eu gostei muito dessa árvore aqui Que ela tem olho O tronco dela no caso né É aquela árvore que a gente foi naquela região vermelha E tinha milhares dessas árvores Eu coletei um pouquinho E quis colocar uma árvore na frente da minha casa Então está aqui o bloco de árvore na frente da minha casa E usei esse bloco aqui Lembra que eu ia fazer uma casa neon cara Tipo neon É isso que eu fiz Coloquei essa madeira aqui também Runic Wood Isso aqui é daquele viajante galera Eu queria fazer a minha casa toda Dessa pedra de Runic Neon Porém Não tem muitas pedras dela Tem pouquinho O que eu consegui usar Eu botei aqui Porque eu queria que a minha casa fosse toda assim ó Mas também ia ser meio epilético né Ia dar um ataque epilético na gente Bom vamos entrar Sintam a vontade Se quem quiser Pode entrar pela janela também galera Porque eu ainda não fui buscar a areia Beleza Coloquei aqui os baús Aqui galera Nessa sala aqui O que eu queria fazer nessa sala E que infelizmente não vai dar Eu queria colocar o Stand Armor aqui E aquela coisa que coloca as espadas enfiadas Mas esse Minecraft aqui nessa versão Não tem galera Não tem Eu vou até apertar aqui o E Se vocês por acaso verem O Stand Armor por aqui Me falem qual a página que ele tá Beleza Eu tô passando assim bem devagar São 25 páginas Cara Mas eu não encontrei Eu até escrevi aqui Stand Armor Escrevi Armor E não apareceu Cara Pra eu ver a receita E poder fazer Não tem Não tem Simplesmente não tem Nem aquele pedestal De colocar De colocar a espada enfiada Tá ligado Infelizmente Isso aqui seria a nossa Sala das armas Galera Mas eu tenho outro macete aqui Que eu vou colocar Mesmo assim Eu tenho que fechar uma parede dessa Eu tenho que fechar uma parede dessa Porque eu posso pegar quadros Botar nas paredes Eu botei assim pra fazer de vidro Botar o quadro na parede E botar a espada lá dentro Tipo Vai ficar aqui Uma sala de armas Porém Não vai ficar enfincada Naquele negócio Que as espadas tem Aqui tá a nossa sala Com os baús Eles estão todos vazios Por enquanto O que é esse cara ali Metalóides Cara Eu tenho que ver o que ele é Sempre que eu vejo um cara Assim diferente Eu vou ver o que é Ele é um trocador Ele é um trocador O que é que tu troca Metalóides Tá Ametista Opa Pera aí galera Ah Rosite Rosite eu tenho Safira também Vou fazer eu vir aqui A toa Seu maldito Vamos voltar pra aqui Pra nossa humilde residência A única coisa Que eu já aproveitei Aqui na nossa casa Foi a fornalha Que enquanto eu tava Pegando esses itens Eu também dei uma farmada Pra gente Encontrar mais itens Mais Mais minérios e tal Eu coloquei aqui Alguns pra derreter Já de Eu acho que estão todos cheios Isso aqui da região do Creeper Eu fui na região dos Creeper Pra ver se tinha Algum bloco bonito Pra gente colocar por aqui Mas eu não achei nenhum bloco Interessante Lá na região dos Creepers Galera Infelizmente Só peguei Só aproveitei E peguei os blocos Que tinham lá Beleza Aqui a gente vai fechar Tudo com Tá de noite Será? Aqui a gente vai fechar Tudo com vidro Aquela parte aqui Das armas Eu vou ter que fechar Com esse tijolo branco Vou ter que dar mais uma viagem Porque o tijolo branco Que eu tinha Eu gastei ele todo Ah galera Uma coisa interessante Aqui ó Eu fiz o quarto Do Harry Potter Coloquei até uma caminha Aqui ó Mas não tá de noite Pra gente dormir Também eu acho que Eu vou me machucar Se eu dormir aqui Que eu vou bater com a cabeça Aqui no tijolo Então deixa quieto E vamos pra parte De cima galera A parte de cima Ela não tá completa Eu coloquei As paredes Um bloco Adentro das paredes De fora ó Que é pra ficar Uma coisa Interessante Pra não ficar Dois blocos Azulzão assim E a gente tem que Buscar mais madeira Dessa De neon Porque acabou Eu já fiz aqui Os pilares Onde vai terminar O bloco De neon E essa chuva Tá me atrapalhando Demais mano Eu tinha que dormir Aqui vamos fechar Aqui por dentro Vamos fazer um telhadinho Tipo o Afeganistão Em triângulo E aqui tá A nossa esplanada Galera A gente falta Caraca Caraca vai ficar feio Se eu colocar vidro aqui Vai ficar horroroso Eu vou ter que trocar A porta de lugar Vou ter que botar A porta aqui Exatamente Aí fica dois e dois Caraca eu sou um idiota Eu sou um idiota Eu sou muito burro Meu Deus Vem portinha Vem com o tio ver não Não caia Por favor Caiu Maldito Seguinte Eu vou trocar o bloco Então Então eu tiro Um desse aqui Que é um bloquinho Bem durinho Bem difícilzinho De se tirar Galera Ó Coloco Isso aqui foi que o Golem dropou Beleza Beleza Olha Esses blocos aqui São infinitos Mano Eu não errei nenhum Pra ter que tirar Mas olha Eu coloquei um Veio três Será? Deixa eu ver Caraca Temos então mais três blocos Desse Isso é fenomenal Isso é fenomenal Porém não temos onde colocá-lo Vamos colocar aqui a porta Ah Tirei um veitrés Meu nariz Tem que ser aqui Exatamente Assim Eu tô doente Eu tô doente Aqui Eu vou ali em casa dormir Pra ficar de dia Pra vocês poderem apreciar Melhor Aqui a minha construção Vou com a espada na mão Que a gente nunca sabe O que a gente encontra Dentro da nossa caverna Deixa eu dormir aqui Rapidamente Rápido Ah Pensei que ia cair dormindo Sabe Tipo A gente cair Já clicava Já dormia E não tomava o dano Porém Não foi assim que se sucedeu Infelizmente Beleza Vamos continuar aqui O nosso raciocínio Galera Fechar aqui Fecha Ó Eita caraca Eu vou ignorar aqueles bichos Ah O nosso guardião morreu Galera O nosso guardiãozinho morreu Que pecado Que pena que eu fiquei do bichinho Que pena que eu fiquei do bichinho E aquilo ali vai ser A nossa varanda E nós temos uma árvore também De neon Na parte de cima Galera Que eu achei que ficou Bem interessante mesmo Ó A gente sai aqui Na nossa varanda Que não tá completa Que a gente não tem os blocos Pra botar aqui Aqui vai ser vidro E aqui vai ser vidro E temos uma árvore Seca É óbvio Com Com essa árvore de neon E eu fiz um lago também Ali do lado de fora Eu queria fazer uma piscina Aqui dentro de casa Uma piscina térmica Uma hidromassagem Tá ligado Mas não sei Não tive espaço E aqui eu peguei Aquela Caraca O cara já tá Se banhando Já tá se banhando Sai daqui Já tá se banhando Na minha fonte Mano Peguei essa Hunted flashing E coloquei aqui Que é aquela Arvorezinha Que tem na última dimensão Que nós achamos No vídeo de ontem Galera E aqui no fundo Eu quero colocar Glomstone Porém nós não fomos No Nether ainda Não dá pra gente Colocar Glomstone Mas eu gostei Eu gosto desse tipo De fonte Ficou psicodélica Ficou bem psicodélica Mesmo Bem maneirinho Tentei fazer um pouquinho Redondo Pra ficar uma coisa Diferente E ficou isso aí Que vocês estão vendo Que obra de arte Mas pra mim Tá bom Pra mim Tá nice É perto do nosso Portal Roxo Galera Portal rosa Cadê Portal rosa Tem lá um rio Eu tô com a minha pá Tô com a minha pá Caraca Ovelha Não me assusta assim Tem aqui rios Que a gente pode pegar Então um pouquinho De areia Pra fazer A nossa Os nossos vidros Mano Porque lá perto Da minha casa Eu não vi Nenhum Que tivesse Areia Perto Mano Não vi Sério Simplesmente Não vi E essa nossa pá Aqui ó É um hit Um combo Muito rápido Muito rápido Eu vou pegar Sempre esse no nível Vou cortar por aqui Pra areia não vir aqui Me atrapalhar Caraca Muito rápido essa pá A gente já coloca Pra derreter E já conseguimos Fechar A parte de fora Da nossa casa Pros mobs Pararem de entrar Porque Sim galera Os mobs ficam Indo lá pra dentro Eles acham Que a casa É deles Eles chegam lá Entram Sem pedir licença Sem bater na porta Eles pulam a janela E se apoderam Da nossa casa O que não é interessante Eu particularmente Não curto Quando eles fazem isso Beleza Já temos 64 Tem mais aqui Vamos pegar só esse E vamos meter o pé Galera Vamos pegar só esse aqui E vamos Vazar Porque a gente é maluco Nossa Aqui tem bastante Eu sabia que Aqui perto do Portal Rosa Ia servir pra alguma coisa Mas não fosse pra pegar A areia Tá Pra gente voltar Pra gente voltar Eu não marquei minha casa Porque eu sou uma besta Vamos ter que voltar Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados Ou não Eu te mato com a minha espada Nem o meu facão Eu puxo pra fora Eu matei o gigante A árvore gigante Não vou matar você Tu é doente Só pode mano Tu é doente Pupkins Tem ali um trocador Eu não vou trocar mais nada Porque os trocadores Desse nosso mundo normal São São bem fracos Não tem nenhum item Que seja Nossa Que item interessante Vamos pegar pra gente Não tem Não tem São São trocas insignificantes Sai daqui gordinho Tá Eles já falaram Gordinho E gente Tinha passado fome Lá fora Caraca Eu tô cantando Sou muito canteiro Tô cantando música de Portugal Portugal Sim Lá em Portugal Eles falam Por Portugal Beleza Chegamos aqui Vamos botar ali pra derreter Enquanto derrete Eu vou fazer uma coisa Muito interessante Lá na nossa casa Galera Vocês já vão ver O que que é Eu posso adiantar Que vamos usar Balões Galera Vamos usar balões Balõezinhos Balõezões E aqui vai ficar também Tudo mais organizado Né mano Ó Vamos botar 32 aqui Pra derreter mais rápido E utilizar Todas as fornalhas Vai pra cá 30 mesmo Isso vai queimar rapidinho É bom que a gente já pega aqui Nossos itens Já Organizamos tudo Dentro do baú Vai ter um baú Só pra itens derretidos Galera Que vai ser esse aqui Que tá perto da fornalha O que tá mais próximo da fornalha É o que nós vamos usar Beleza Isso aqui da gente Já ter uma pedra Que o golem dropou Vai ser muito bom Esse aqui vai ser o baú Dessas coriditas aqui Não é coriditas Mas vamos chamá-las assim Beleza Seguinte Eu preciso ir aqui em casa Porque aqui em casa tem balões E eu quero fazer uma coisa Que eu vi aqui Que eu não sei Como que é Se é de colocar no chão Se é de colocar na parede Mas vai animar bastante A gente Galera Seguinte Vamos fazer logo Uma burduada deles Não pode ser Não pode ser Não pode ser Eu tinha visto aqui O negocinho de um palhaço Que dava pra gente Fazer Porém não estou vendo agora O negocinho do palhaço Que dava pra gente fazer Era na página 24 Tenho certeza Vou procurar aqui Galera Olha só Achei É o Amp Slab E olha como é que faz ele É com stone mano E aquilo que eu coloquei Coloca quatro stone E ele faz um Amp Slab mano E depois a gente pega o balão E coloca um em cima e embaixo Do lado um do outro E ele cria uma cara de palhaço Como que eu achei isso aqui? Porque eu coloquei aqui Eu tava procurando isso aqui Que também dá pra gente fazer Eu ia fazer ele Mas porém não vou conseguir Deixa eu ver se tem algum Que eu consiga fazer mano É eu consigo fazer isso com a lá Basta ir buscar a lava Basta ir buscar a lava Esse aqui eu consigo fazer Esse aqui eu consigo fazer É a cabecinha que a gente tem E essas Moondust Ok Ok A minha cabecinha tá por aqui Eu não consigo usar essa armadura mesmo Se dane Mas eu acho que tem que tá Ah consigo usar sim galera Consigo usar sim Tem muito Moondust por aí Aqui ó Moondust Será que a cabeça tem que tá intacta? Eu acho que a cabeça tem que tá intacta galera Eu acho que a cabeça tem que tá intacta Exatamente A cabeça tem que tá intacta Pra gente poder fazer Esse escudo Que eu não Cara eu não sei pra que que serve Mas eu queria fazer Pra gente testar Assim nós íamos ver Pra que que ele realmente Serviria Seguinte Eu vou Eu não sei se é porque Essa pedra Foi dropada pelo golem Mas eu vou cozinhar Aqui Algumas pedras Beleza E vou ver O que bicho vai dar Glondis Isso aqui dá pra fazer coisas Isso aqui dá pra fazer coisas Isso aqui dá pra fazer coisas Mano Dá pra fazer essa armadura Porém a gente não tem o mistete Olha Dá pra fazer alguma arma? Não dá pra fazer arma Dá pra fazer o cedro? Não dá pra fazer o cedro A gente pode pegar sim Mas ele não vem pro nosso inventário não Tá galera? Tão simples quanto isso Caraca mano Ó Não veio tá? Derreteu três Vamos derreter mais um E vamos ver se a gente Não vai fazer cara Não vai fazer Vai fazer aquilo que Que tinha aparecido agora a pouco Ah Fez galera Fez Se liga no tio Venom Se liga no tio Venom Cadê meu balão? Cadê meu balão? Vem pra cá Tibúrcio Vamos colocar Isso aqui no meio Eu acho que era assim Galera Era assim mesmo Coração vagabundo Na mão do palhaço Você coloca onde? No chão Ou na parede? É slab Já que ele é um slab Era suposto eu colocar ele no chão Ali é um palhacinho desenhado Mas não consigo colocar ele em lugar nenhum Deixei cozinhando que eu vou fazer mais e depois eu vejo Fazer uns sticks aqui Beleza Eu acho que é assim cara Eu acho que é assim E couro de vaca aqui no meio Exatamente Vai nos dar esse item Que a gente consegue Um quadro né Que a gente consegue Colocar Vou jogar esse pra lá Jogar o nosso couro pra ali Deixa eu ver se eu tenho mais alguma coisa derretendo aqui mano Aproveitar eu já pego E já levo pra lá Pera aí galera Pera aí Era isso que a gente precisava? Gastlingot? Vamos ver aqui de novo Beleza Ah não Ah não Mistly Misty Ingot Ok Ok Poxa cara Pode parar de derreter Não vai dar pra gente fazer Eu já fiz ali um 5 E não vou conseguir colocar O que é uma pena Vamos pegar aqui a nossa espada Vem pra cá Vamos pegar Nós temos 16 Vamos pegar essa armadura aqui Misteriosa Que nós não conseguimos Que isso Que isso Tá de noite já? Já vou dormir Já vou dormir Ei Sai daí Bicho estranho Pote de ratazana Sai fora Sai fora Sai de mim Tá louco rapaz E a nossa casa Tá ficando bolada mesmo Ó Que coisa maneira Vocês nunca viram uma casa tão interessante assim Nunca viram Nunca viram Pode falar que viram É mentira Nunca viram Beleza Aqui vai ser mesmo tudo com vidro Eu poderia fazer painéis de vidro Que renderia mais Porém Eu acho esse bloco de vidro Muito mais bonito Do que o painel de vidro Galera Eu achei Eu achei Sei lá Deve ser porque eu sou um Minecrafter Antigo Olha o cara aqui Meu Deus velho Vai assustar a sua avó Beleza Agora já fechei aqui tudo Pronto Quero ver vocês entrar Quero ver Os monstrinhos invadir Agora Essa aqui já vai ser Definitivamente A nossa casa Galera Definitivamente Vai ser a nossa casa Porque ela vai estar Não Não vai estar segura Galera Falta fechar aquela parte Ali de cima Eu posso fazer Um puxadinho De bloco Aqui assim E fazer uma portinha E depois eu terminar A parte de cima E ficar morando Aqui na nossa parte De baixo Galera Eu acho que eu vou fechar Essa parte aqui Que não é muito bonita Vou fechar com tijolo E essas duas partes aqui Eu fecho com vidro Eu acho que vai ser isso mesmo Vamos fazer Galera Caraca Eu botei um vidro errado Sou uma besta Menos um vidro Pra história Beleza Ainda bem que era vidro Não era espelho Eu consigo botar isso aqui Eu consigo botar Mano Eu não consigo botar Não consigo botar Cara Isso aqui vai ser A nossa sala Das armaduras Querendo ou não Mesmo a gente não tendo O poder De fazer isso Cara Nós vamos fazer A qualquer custo Vamos fazer A qualquer custo Mano Vem pra cá vocês Seguinte Vamos colocar Essa espada aqui Primeiro Assim Assim tá bonito A cabecinha Aqui Aqui E aqui Pronto Vai ser aqui A nossa sala Do tesouro Galera A nossa sala Da armadura Nós vamos fechar Esse pedaço aqui Com tijolo mesmo E aqui nós vamos Colocar vidrinho E cara A nossa casa Tá ficando Uma coisa Fora do normal Ostentação Fora do normal O tiver não é doido E ela passa mal Beleza galera Esse nosso vídeo Vai ficar por aqui Deixa aquele seu like Bolado Muito importante Eu agradeço sempre O apoio que vocês Me dão aqui no canal Não só nessa série Mas em todos os vídeos Que eu tenho e trago Muito obrigado mesmo Galera Um grande abraço Todos vocês que assistiram Vídeo gigante 23 minutos E 39 segundos 40 segundos 41 42 Eu sou o fera Cara Galera Um grande abraço Fiquem bem Vídeo gigante 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 Vídeo gigante